e qual é a ideia família vos foi treinando YouTube sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal bem como sabem eu não tenho estado a custar muito sem carro complicado também sem carro é complicado mas pronto estamos aqui de volta o EZ tá aí o migas também que é irmão aí o carro já tá para o aparelho todo dado vamos alixar agora o aparelho migas tá alixar aqui já para ele também mais o para-choques tá aqui tudo literalmente já foi que é para aplicar a tinta é só mesmo deixar agora lavá-lo de novo assim ok e mas é o que é então hoje vocês se calhar vão já ver as partes pretas vai ser preto e as partes que tiveram a cor mesmo que o carro vai para você peço desculpa mas vai estar a frente branco vocês já vão ver mesmo a cor do carro no final quando já tiver pronto por isso daí não sejam haters mas já o que é agora bora família que alegou foi bora lá então isso aqui é escorrito tem que sair e aí 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 e essa máquina que vai trabalhar vai trabalhar para lá e para fora comigo também já tá aqui a ser um grande bichador tu bichas tudo seu cão né então mais gostas do pão na boca não não isso é o meu cigarro não não lá estão vocês com essas merdas família comenta aí amigas pau na boca seu trapalhão estás a ver então diz lá e agora o que é que aconteceu agora foste tu né é sempre ele o gajo tropeça nas coisas esse gajo não consegue olhar para o chão meu esquece depois faz trapalhão o que é que acontece dá-se cabo das coisas depois não não fui eu sou malandro e bora lá vamos acabar isso na era já tá ali amiga tá já quer fazer os últimos o topo é isso deixar já estar tudo que não deve seja para pintar as partes pretas eu vou já dar spoiler vai ser preto 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 como era o amarelo só pois tem que dar a minha qual é a cor e que que é e bora lá para mim e aí e aí e aí e aí e aí e aí o Finalmente o carro está pronto para ser pintado As partes que vão ser pretas Fica já o spoiler Está aqui a série Estas partes pretas E estas partes pretas A não separar amigas Vai dar a pistola mesmo Não vai ser pintada a spray Ele tinha aqui mesmo Já tinta preta E disse, mas não, estas partes pintamos a preta Com o pistola, está-se bem Vamos pintar a pistola Isso é o que é Bem família Já vamos pintar a pintura O Miguel já começou o lixo Vamos segurar a mangueira E até para segurar a mangueira Mas pronto O Miguel está aí já a dar Uma tinta A ver 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 Tchau. Olha, malandro. Isso é o quê? Muita, pouca pessoa sabe o que é isso que faz usar agora. Tacraque. É o quê? Tacraque? O que é que é tacraque? Isso é um pano, como os brasileiros dizem, é um pano que apanha pouco, pega pouco. Hum, tacraque. Mas esta aqui é a base de petróleo. É para esta tinta que a gente está a fazer que é convencional. Veja. Mas também tens a base d'água. Se vocês passarem isto numa base d'água, o gajo arranca a tinta. Opa, isso não... Se vocês não sabem essa merda, vão usar isto na base d'água, tipo imagina, agora a gente lixou para tirar o lixo. Depois vão passar, tipo este que é a base de petróleo, arranca a tinta. Tens que usar um tacraque. Este é feito a base de petróleo, se não tem erro, acho que é a base de petróleo. Então e agora, não vai arrancar se tu tivesse enganado? Não. Ai, esse é que arrancou! Estás a reclamar o quê, jovem? Veste as coisas ao contrário? Veste o fato, está ao contrário. É quando tiram fica tudo desse. É mesmo sacana este gajo. Mas pronto família, como podem ver, já está preto. Vai agora dar ali o verniz. Aqui o lixo causou reação. Isto já... Ficou coisa, mas depois tira-se tudo para fora. Como podem ver, isto é o lixo só, só o lixo é que fez isto. Tira-se para fora e depois dá-se tudo novo. Tira-se tudo. Sim. Está aqui. Bora, bora. Eu vou, foi. Deixa aqui o milho agora que está um pouquinho. Deixa aqui tudo. Depois, vim para a minha manhã. Bem, isto e tudo, quem chegou aqui? O Nuno! Como é que é? Como é que é? Oh, o PIVAL já nos comentou. para trabalhar então não vais trabalhar é só os fins de semana mas pronto amiga está ali vai trabalhar malandro está aqui já está pintado o preto então pronto está aqui o spoiler preto preto e preto muita gente não gosta da mala preta eu gosto está aqui como está seu cão está aqui agora a seguir é deixar este carro mesmo como deve ser hoje já não fazemos mais nada por isso esse vídeo também vai ficar já por aqui é deixar secar tudo ok mesmo depois desenvolupar isto de novo isso lá depois a parte preta e pintar depois da cor que vai ser o carro mesmo quase quase que eu dizia agora porque estava com vontade de dizer mas não vou dizer mas pronto é o que é por isso família se vocês curtiram desse vídeo já sabem qual é a ideia sigam aqui o meu instagram sigam o instagram domigas do Nunes se quer vida e bad boss garage bad boss garage e o Nunes é guilty saint é o guilty saint ele é um anjo mas é culpado mas pronto família já sabem qual é a ideia família se curtiram desse vídeo deixem o like subscrevam o canal deixem o vosso comentário também e já sabem qual é que é ele é gol foi e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.